Vamos ver agora aqui, na parte de radiciação, dando continuidade aqui, as propriedades. Então nós observamos aqui que as propriedades tem como objetivo simplificar o estudo dos radicais. Esse é o objetivo das propriedades e da radiciação. Então vamos ver aqui essa propriedade. Essa propriedade aqui, deixa eu só pegar aqui meu lápis. Essa propriedade, vamos destacar, essa propriedade aqui, a potência de expoente fracionário. Então se eu tenho aqui, se A é um número real positivo, real positivo, e eu tenho aqui, certo? Eu tenho aqui M, M sobre N, certo? Então nós vamos destacar o seguinte, é um número racional. Então M sobre N é um número racional. Com M e N, com M e N inteiros, e N é maior do que zero. Então vamos definir aqui. Então nós podemos definir da seguinte forma, com N maior do que zero. Então eu posso dizer o seguinte aqui. A, M sobre N, certo? Isso aqui é igual a raiz de N sobre, no radicando nós temos A elevado a M. Então se eu tenho aqui uma potência com um expoente fracionário, certo? Eu posso transformar aqui nessa propriedade aqui de radiciação. A raiz enésima de A elevado a M, ok? Então vejamos aqui alguns exemplos. Vou destacar aqui alguns exemplos. Vou colocar aqui esse exemplo A. Esse exemplo A eu tenho aqui, essa potência de expoente fracionário. 3, 4. Então aqui é M sobre N, certo? Então eu posso escrever também desta forma aqui, ó. Então eu tomo aqui 4 e 5, né? 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. Então eu posso escrever dessa forma. Deixa eu mudar aqui a cor para dar um destaque. Vamos colocar isso aqui. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Se eu tenho aqui, certo? Mudou a cor não, mas... Se eu tenho isso aqui, ó. Esse exemplo aqui. Se eu pegar aqui, ó. Eu tenho 7 elevado a 1 sobre... Ou seja, potência de expoente fracionário. M sobre N. Então eu posso escrever... No caso, eu vou colocar 2 aqui, mas quando não... Não preciso colocar 2, porque o subentente já tem 2. Mas eu vou só colocar aqui. E aqui fica 7 elevado a 1. Posso escrever dessa forma. Um exemplo, eu sei aqui, ó. Eu posso escrever assim, ó. Por exemplo, 6... É... Eu tenho aqui 2... 2 quinto. M sobre N. Então aqui eu posso escrever da seguinte forma. Raiz quinta de... 6 elevado ao quadrado. E assim por diante, certo? Então essa é a propriedade aí, certo? Potência de expoente fracionário. Vamos aqui. Vamos continuar. Nós vamos ver se essa primeira propriedade aqui... Radical de potência. De modo geral, né? Quando o índice do radical é igual ao expoente... O índice do radical é igual ao expoente do radicando... A raiz é igual à base da potência do radicando. Vejamos esses exemplos aqui, ó. Eu tenho... Olha aqui. O índice... O índice aqui, ó. Esse índice... Ele é igual, ó. Ele é igual ao expoente do radicando. Da base do radicando. Então eu consigo eliminar isso aqui. Certo? Então a base da potência do radicando. Então a raiz é a base da potência do radicando. Então quando eu elimino isso aqui, ó. Automaticamente esse radicando aqui vem pra fora. Então fica igual a A. Vamos colocar vermelho aqui. Então mesmo jeito. Eu tenho aqui a raiz quinta de seta elevado a cinco. Então o índice aqui é igual ao expoente do radicando. Então você cancela aqui e automaticamente isso vem pra fora. Tá vendo como é simples essa propriedade? Radical de uma potência. Vejamos esse outro exemplo aqui, ó. É dois. Eu cancelo esse aqui com esse. Então o treze vem pra fora. Passo, né? Aqui, no caso aqui, eu vou ter que fatorar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Vou fatorar o trinta e dois. O trinta e dois. Vamos fatorar o trinta e dois. Deixa eu pegar aqui. Fatorando o trinta e dois. Certo? Vamos fatorar. Trinta e dois. Por dois, vai dar dezesseis. Por dois, vai dar oito. Por dois, vai dar quatro. Por dois, vai dar dois. E dois por dois, vai chegar na unidade. Então isso aqui, ó. Repete cinco, dois. Então vamos colocar aqui, ó. Dois à quinta. Né? Então eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Então vamos colocar aqui. Cinco, ó. E dois à quinta. Então, ó. O índice aqui é igual ao expoente. Então cancela aqui. Automaticamente o doze vem pra fora. Essa aqui é a resposta. Então, essa propriedade, certo? É radical de uma potência. Bem simples, né? Vamos aqui pra segunda propriedade. Propriedade radical de um produto. De modo geral, pode ser descrita como um produto de radicais. Vejamos esse exemplo aqui. Esse produto de radicais. Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. Vamos colocar aqui. N, né? Raiz enésima. Deixa eu apagar. Deixa eu colocar aqui, ó. Radical com abertura maior. Então, N. Então, A vezes B, ó. Então, isso aqui, ó. É radical de um produto. N. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Algebricamente seria isso, certo? Agora vamos para alguns exemplos numéricos. O exemplo A. O exemplo A aqui. Deixa eu colocar esse aqui, ó. Raiz quadrada de 3. De 3 e 7, ó. O radical de um produto. Produto dos radicais. Então, raiz quadrada de 3. E aí, raiz quadrada de 7. Fácil, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Se eu tenho esse aqui, ó. Raiz quinta. E aqui vamos colocar 3. Então, raiz quinta vezes raiz terceira. Vejamos aqui um terceiro exemplo. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. raiz cúbica. Raiz cúbica sei lá, de 3 e 17. Certo? Então, produtos radicais. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 17. Ok? Está bem simples. Vamos para a terceira propriedade aqui. Terceira propriedade. Radical de um quociente. De modo geral, ó. Pode ser descrito como quociente os radicais. Então, nós podemos destacar da seguinte forma. Certo? Radical de um quociente. Vamos colocar aqui de forma algébrica, né? De forma algébrica. Vamos colocar assim. raiz enésima de A sobre B. Então, isso aqui é o quociente. Raiz enésima de A e raiz enésima de B. Pronto. Numericamente, vejamos aqui alguns exemplos. Eu tenho raiz quadrada de 3 sobre 5. Isso aqui vai ser o quê? É o quociente de raiz de 3, raiz quadrada de 3 sobre raiz de 5. Vejamos um exemplo B. Um exemplo B aqui. eu tenho raiz cúbica de vamos supor aqui de A elevado a 5. A elevado a 5. Vamos apagar isso aqui que não ficou bem feito. É... A elevado a 5 e B elevado a 3. Então, isso aqui eu posso transformar no quociente de radicais. 5, né? B elevado a 3. Nesse caso aqui, como o índice é igual aos poens do radicano, eu cancelo aqui. Então, isso aqui vai ficar... Você continua resolvendo. Raiz cúbica de A terceira, A quinta, aliás, sobre B. Ok? Então, esses exemplos aí nos dão uma ideia claramente. Vamos colocar aqui mais um terceiro exemplo aqui. Um terceiro exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 9 sobre 4. Agora, aqui é um quadrado. Temos que extrair. Então, isso aqui fica raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 4. Então, se der para você extrair, você extrai. Então, raiz quadrada de 9, você já sabe, é 3. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, deu 3,5. Ok? Então, a quarta propriedade. Multiplicando o índice, certo? O índice do radicando. Deixa eu pegar aqui. Multiplicando o índice do radicando. E o expoente do... O índice do radicando. E o expoente do radicando por 2 ou dividindo também, multiplicando, dividindo o índice do radical e também o expoente do radicando. Certo? Genericamente, o valor do radical não se modifica quando multiplicamos o dividindo. Está certo? Vejamos aqui algebricamente. Eu tenho esse caso aqui. A raiz enésima de A elevado a M é igual ao produto de N vezes um número P qualquer, no caso, multiplicando por 2. Então, nós temos a raiz quadrada de M sobre P. P pertence aos naturais é asterisco. E aqui na multiplicação. Na divisão segue a mesma história também. Raiz enésima de A elevado a M é igual a N dividido por P é raiz de A elevado a M dividido por P. P pertence aos naturais é asterisco. E é divisor de M e N. Então, tanto multiplicando como dividindo. Vejamos um exemplo aqui bem mais prático, numérico. Eu tenho aqui. Multiplicando por 2, certo? O objetivo aqui é, na verdade, é simplificar, não é isso? Então, nós temos aqui. Deixa eu fazer com a abertura bem aberta. Eu tenho aqui, ó, 5 vezes 2. A elevado a terceira vezes 2. Então, isso aqui, ó, multiplicando os índices e também os exporrentes, nós vamos ter um novo radical, né? Daqui vai dar 10, ó. Vez 5, 10. E aqui vai dar o quê? A elevado a sexta, certo? Aqui, nesse exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de x elevado a 25. Vamos colocar aqui, multiplicando. Vamos fazer essa abertura aqui. Eu tenho aí 2 vezes 2. E aqui, x, 25 vezes 2. Isso aqui vai dar, certo? 2 vezes 2 vai dar 4. Isso aqui vai dar x elevado a 50. Tá certo? Correto? Nessa quarta? Quarta propriedade? É, está correta. Está corretíssima. Na divisão, do mesmo jeito. Segue a mesma história, certo? Nós temos aqui. Vamos colocar aqui. Eu divido o índice e o exporrento radical. Então, 8 dividido por 2. E aqui, x, 6 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 4. Vamos apagar isso aqui. Vamos colocar aqui a raiz. Melhor com a abertura assim. Deixa eu só apagar isso aqui. Ok. Então, isso aqui, 8 por 2 vai dar 4. E aqui, x, radicando, 6 por 2 vai dar 3. Pronto. Do mesmo jeito, isso aqui. Dividindo, 10 por 5. E aqui, b, 15 por 5. E aqui, b, 15 por 5. Vai dar 3. Vou dar 3. Certo? Então, é isso. Essa quarta propriedade. Vamos aqui para a quinta e última propriedade. Então, radical de outro radical. Então, é obtido através de um terceiro radical. Então, você vai adquirir um terceiro radical com índice, certo? Cujo índice é o produto dos radicais dados, certo? Então, vejamos aqui, raiz enésima de m, vezes raiz enésima de n, raiz enésima de m e n. Aqui, o radical, o radicando nós temos a. Aí, é só multiplicar os índices dos radicais, certo? Vejamos um exemplo prático aqui. Eu tenho aqui. Aqui tem 2. 2. E aqui, 3. Então, isso aqui vai dar. Vai dar o quê? Vai dar 6. Ok? Pronto. É isso. Nesse caso aqui, do mesmo jeito, certo? 3 vezes 5. E aqui é 7. Então, isso aqui, multiplicando os índices, multiplicando esses índices aqui, nós temos 15 aqui e 7. 7. 7. 7. Pronto. Essa é a quinta propriedade dos radicais, tá certo? O radical de um, de outro radical. Então, baixa, é obtida através de um terceiro radical, cujos índices, né? É o produto dos índices dos radicais dados. Então, era isso sobre as propriedades radicais, revisa, assiste, quantas vezes for necessário. Então, até a próxima aula. E aí? E aí? E aí?